O tema é então, banco de dados na web e XML, tá? Na verdade, vocês vão entender porque eu fiz o título dessa maneira É porque existe uma visão mais ampla, que é a web E como a web vê a ideia de banco de dados, tá certo? E existe o XML, que é o enfoque da aula de hoje Mas é muito importante vocês entenderem que a web não tem só XML A gente vai ver isso, tem muito mais coisa, tá? Então, a gente vai começar pela motivação Por que alguém resolveu criar modelos para banco de dados na web? Por que isso é diferente das coisas que vocês estão vendo por aí? Por que isso é diferente do que a gente viu até agora, tá certo? Então, vamos supor que você tivesse um problema E o seu problema fosse o seguinte Você quisesse estrear automaticamente da página web Web? Informações sobre lançamento de livro, como assunto, autor e título Tá? Bom Se eu tivesse um banco de dados relacional E eu desse esse problema para vocês Seria uma simples consulta SQL, concorda? Tá? É uma consulta trivial, né? E na web? Como é que isso é feito? Vocês estão fazendo isso agora Só na camisa, em alguns casos Como é que isso é feito na web? Na web é bem complicado Em alguns lugares já está até melhorando Mas, de uma forma geral O que acontece se você fosse fazer isso na web? Nas editoras, por exemplo Você ia ver que o layout das páginas Eles são diferentes E ele tem Indicações visuais para seres humanos inteligentes Então, por exemplo O título Ele está em negrito, grande Porque uma pessoa Olhando Ele vai saber que aquele é o título Ele vai associar a imagem Então A gente está pensando em pessoas inteligentes Interpretando isso E não máquinas Tá certo? Só que isso foi criado num tempo Em que não se pensava Que ainda Ou as máquinas ainda não tinham poder De elas fazerem isso pra gente Então a web Ela ainda era muito People-oriented Se pensava em pessoas usando a web E não máquinas Tá certo? Mas a coisa está indo numa direção Que daqui a pouco As máquinas tiram a gente do negócio Certo? Sai pra lá que você está atrapalhando Quem assistiu aquele filme Her? Assistiram Her? Não? Não assistiram? Passou até aqui na Casa do Lago também Cara, assistam esse filme É muito bom É muito bom Ele mostra um pouco essa concepção De como Porque a gente tem umas visões De máquina dominando o mundo Atirando E o Her dá uma visão moderna Sobre as máquinas E tem muito a ver com o que eu estou falando hoje Quer dizer, a ideia básica É Eu posso fazer a máquina fazer isso? Eu posso Por que eu não faço? Quer dizer Suponha que o que eu quisesse Está sempre sendo atualizado Do que está sendo lançado Por que a web não é organizada De uma maneira tal Que eu possa ter essas informações E a máquina ficar me dando dados sobre isso Tá certo? O problema é que se você olhar Uma página web Como é que a máquina vê a página web? Ela vê assim Fonte Href Table Isso é HTML O que que isso Como a máquina consegue interpretar isso? De jeito nenhum Porque não tem forma da máquina saber Que aquilo é o título do livro Nem nada A menos que ela usasse algum algoritmo De inteligência artificial E tentasse interpretar como a gente faz Mas Fora isso Não tem informações de como é Já um ser humano consegue sim Olhar as coisas E saber o que é cada coisa Porque ele é inteligente E ele olha padrões de construção da página Então Na verdade a web Quando ela nasceu Ela foi pensada para consumo de humanos Tá certo? Tem muita linguagem natural Amplamente usada Isso é um dos problemas Tá certo? E O HTML Que é a linguagem de base Ela foi feita para apresentação de coisas Ela não foi feita para ser consumida Por máquinas Mas sim por pessoas Então O que que acontece? A máquina Ela fica limitada A leitura e a apresentação Ela não consegue fazer mais nada Além disso Tá? Não tem isso Não tinha estruturas de dados adequadas Para que as máquinas fossem lá E elas fizessem as coisas Para a gente Então É mais ou menos A ideia é a seguinte É Existe O que a gente chama de conteúdo O conteúdo É o que eu É o que tem dentro da página Certo? Tá? Depois Existe um negócio Chamado estilo Que é a fonte de letra A estrutura Não sei o que E esses dois combinados Vão gerar a apresentação Eu não sei quem é que fica tendo ideia De ficar botando dinossauro como exemplo Né gente? É uma falta de criatividade Mas Vocês sabem que esse aqui Vocês sabem o que é esse aqui? Não Não O Pachycefalossauro Tá? Vocês assistiram Jurassic Park Um Não Foi dois ou três Que tem um Pachycefalossauro Dando umas cabeçadas Num jipe Viram esse? Bom Aquela cena é muito É uma das mais bem feitas Que eu já vi Assim Eu gostei muito Tá Mas vamos pra frente Né? Então Então a ideia é Notem O que o HTML faz? Ele mistura tudo Tá? É claro que uma parte do estilo Você consegue delegar uma outra coisa Chamada folha de estilo Mas mesmo assim A estrutura de organização visual do documento Continua no HTML Aí surge o conceito da web semântica Tá certo? E o que é a web semântica? Então a web semântica É uma das coisas que tá muito forte hoje em dia E ela pode ser interpretada e compreendida por essa pilha aqui Nessa pilha na base A gente tem os padrões mais básicos de codificação de caracteres De codificação de URIs E aí depois a gente vai subindo com uma sequência de linguagens Que tem papéis diferentes na web semântica Tá certo? Então aqui a aula de hoje vai ser enfoque nessa segunda aqui ao XML Mas depois a gente tem linguagens que são para ontologias Para você poder descrever semanticamente as coisas Para você poder fazer regras E estabelecer lógica de interpretação das coisas Prova do que você tá falando Confiança Assinatura digital Então no fundo a web semântica É uma pilha de coisas Cujo propósito final qual é? Máquinas Conversarem com máquinas Para nos ajudar Então no fundo O melhor artigo que vocês lerem se vocês quiserem Se chama The Semantic Web Que foi escrito por Tim Berners-Lee Que é o criador da web E quem não sabia disso Realmente está bem desatualizado em computação Certo? Então o The Semantic Web É um artigo que mostra Uma pessoa querendo marcar uma consulta E aí me mostra como seria a web Quando ela se tornar toda semântica A máquina vai começar a fazer um monte de detalhezinho Que não precisa você ficar fazendo Tá certo? Ela vai tomando decisões E vai seguindo regras E vai fazendo as coisas E depois você só confere no final Para ver se é o que você queria Por exemplo, sei lá Você quer comprar um produto Certo? Uma bike Não você quer comprar a bike mais barata Quer pagar no cartão de crédito Você gosta de cor verde Você quer uma que possa ser usada para cross Então você explica para a sua máquina o que você quer E deixa ela procurar E ela vai lá e compra Tá certo? É claro que se chegar a uma bike totalmente diferente Aí você vai ter que ter um acerto com a sua máquina Mas tudo isso a gente tem A gente estuda na Web Semantic Isso está na base da prova Por exemplo, chega uma bike amarela Você diz Pô, mas por que você comprou amarela se eu pedi verde? Aí a máquina vai ter que mostrar a linha de raciocínio dele Dela Para dizer por que ela comprou aquela bike E isso é muito interessante E é isso que a Web Semantic Está tentando fazer E já evoluiu muito nessa direção Mas hoje a gente não vai olhar a Web Semantic inteira A gente vai ver coisas da Web Semantic Talvez em tópicos fora da estrutura principal do currículo Mas hoje a gente vai dar um enfoque Nessas três camadas de base Que vão até o XML Que é o principal foco dessa aula Tá certo? Então nessas camadas de base A gente pode pensar o seguinte A Web também é chamada Quando a gente fala da Web Semantic De Web dos Dados Certo? Em inglês Web of Data Esse termo é muito usado hoje em dia E o que que significa chamar Web of Data? A Web vai ser vista como um grande repositório de dados Que pode ser acessado pelas máquinas Certo? Então por isso a Web Semantic Também é chamada de Web dos Dados Então note O foco é assim Olha Tem lá aquele repositório E é por isso que a gente vê isso na disciplina de banco de dados Porque é como se fosse um banco de dados Certo? Ele É difícil de chamar de banco de dados Porque a gente vai ver que tem a característica distribuída Decentralizada Uma série de coisas Que é difícil você tratar isso como se fosse um banco de dados Mas Você lida com a Web Do mesmo jeito que você lida com banco de dados E a gente vai ver como isso evoluiu Para você fazer queries Para você tratar a Web Da mesma maneira E é então O que a gente está falando hoje É da Web dos Dados Certo? Então a gente vai falar de cada componente Dessa pilha Até chegar no XML Que é o que interessa a gente Então o primeiro componente é o RI Certo? O que que é o RI? O RI é a identificação de um recurso Ela foi criada desde os primórdios da Web Tá certo? Por exemplo Vocês conhecem muito A UR Então a URI pode ser Eu vou voltar aqui Uma URL ou uma URN A URL vocês conhecem bem Porque vocês usam isso Quando vocês mandam Vocês entram em uma página Por exemplo Bota HTTP E isso é uma URL Certo? Ela identifica unicamente Algum recurso na Web Tá? Mas você pode usar também O protocolo FTP Tá? E o FTP De um endereço específico Também é uma URI Uma URL E consequentemente uma URI Um e-mail Se você botar o prefixo O meio YouTube Que é o protocolo Ele também é uma URL E consequentemente uma URI Tá certo? Bom Só que o URI Contém o URL E o RN O que que vem a ser o RN? Eu não vou entrar Nos detalhes mais profundos Eu só vou dar uma ideia Geral pra vocês O problema da URL Que é o de cima É que ela fica muito presa Ao recurso físico Que existe na Web Certo? Por exemplo O nome de um servidor Ou às vezes Quando você bota A estrutura de pastas No FTP Por exemplo A estrutura de pastas Tá certo? Isso causa um problema Porque eventualmente Os recursos mudam de lugar Os servidores mudam de nome Ou qualquer coisa E aí as suas Como você atualiza As diversas URLs Tá certo? Isso é muito complicado Então foi criado O conceito de URN A ideia de URN É que é uma espécie De protocolo De forma Pra você criar Identificadores únicos Só que eles não tem a ver Diretamente Com a localização Da coisa na internet Mas daí Você precisa Do chamado Resolver O que é um resolver? Vai ser um software Que vai receber A sua URN Não é? E vai converter Em alguma localização Ou em algum recurso Na web Então A URN Ela pode ser assim Essa é uma URN Da OGC Que é a Que é a organização É uma organização Que faz padrões Na área de gel Tá? E aí ela define Uma URN dela assim Você bota URN Dois pontos Aí você bota Por exemplo Que essa é uma URN Da OGC Dois pontos Aí ele colocou Aí você vai colocando Coisas assim Separadas por dois pontos E a lógica disso aí É definida Por quem define Aquele conjunto De URNs Tá certo? É A URN Não pegou tanto Uma coisa que está Muito em voga Hoje em dia Que se chama PURL Ou URL persistente Que é uma coisa É uma espécie De caminho intermediário O que é uma PURL? Uma PURL Ela é uma URL Tá? Então você escreve Ela como URL Só que ela não aponta Diretamente Para um endereço físico Tá certo? O que ela faz Por exemplo O PURL.org É um resolver Ele resolve Coisas Então esse endereço Que vocês estão vendo aqui Double Encore Element 1.1 Não corresponde Ao endereço local Ele vai para o resolver E o resolver Redireciona Esse endereço Para o endereço Real da coisa Qual é a vantagem disso? É que A PURL Nunca deveria mudar Toda vez que você mudar O servidor Ou mudar qualquer coisa Você vai lá No resolver E atualiza o ponteiro Mas o RL Fica sempre fixa Tá certo? Então esse é o conceito De PURL Que é bastante usado Quem quiser aprender mais Sobre PURL Eu tenho um vídeo No Youtube Que eu explico só isso aí Como você faz Uma PURL Eu ensino você a entrar Apesar de que O PURL agora Mudou para o Archive Então eu não sei Se o software Continua funcionando Do mesmo jeito Tem que dar uma olhada Uma coisa que pouca gente sabe É que uma URL Ela pode fazer referência A um recurso inteiro Tá? Mas E isso é muito importante Para o XML E a gente vai tratar Bastante isso hoje Ela também pode fazer referência A uma parte Do documento Tá certo? Então por exemplo Para quem já trabalhou Com HTML Já deve ter ouvido Falar das âncoras Né? Que são marcações Que você bota no documento E aí quando você bota O endereço HTML Você bota o sustenido E a âncora E ele vai diretamente Para aquela âncora Tá? No XML Que a gente vai estudar hoje Ele tem uma coisa Meio parecida Você pode usar o sustenido Para indicar um elemento Que a gente vai ver Daqui a pouco O que é E aí a URL Na verdade Não está identificando O documento inteiro Mas só Aquele elemento Dentro do documento Tá? Isso vai ser muito importante Porque o XML Muitas vezes Vai ter que fazer referências A elementos Que estão em outros documentos E a gente vai usar Essa técnica Tudo bem? Ok Agora vamos para o componente 2 Que é o Unicode Tá certo? O que é o Unicode? O Unicode é um padrão Para codificar caracteres Em texto Certo? Ele é um padrão Muito forte Que tem suporte A internacionalização E localização Quer dizer Ele tem várias línguas Em várias Né? Você consegue né? Tem mais de 128 mil caracteres Então note A gente está falando de uma coisa Muito mais ampla E potente Do que por exemplo ASCII Que vocês estudaram lá Na graduação Que é claro Que se você quer codificar Coisas na web Você tem que ser capaz De codificar em árabe E em chinês Você tem que ser capaz De colocar símbolos Matemáticos Então Para isso O ASCII não é suficiente Aí o Unicode Foi criado com esse Esse propósito Tem outros Como o UTF também Mas A web Escolheu o Unicode Como sendo O privilegiado Você consegue usar O UTF na web também Mas o Unicode Foi escolhido Como sendo Se possível A escolher Eles tem 125 scripts Que quer dizer Conjuntos de caracteres Que dão suporte a línguas Por exemplo Você quer escrever em árabe Você precisa de um conjunto De caracteres Para árabe E isso é um script Do Unicode Tá certo? Que vai representar Coisas modernas Coisas históricas E símbolos Agora vamos para O terceiro componente Na verdade Esse é um subcomponente Da camada do XNL Que se chama Namespaces O que que vem a ser Um namespace? O namespace É uma forma De você Associar Pedaços de URL Ou prefixos de URL Há uma representação Resumida E isso tem dois papéis Então vamos ver O que que isso significa Imagine por exemplo Que eu tenho Várias PURLs Tá certo? Que foram definidas Por esse prefixo PURL.org Barra DC Barra elements Barra 1.1 Tá? E a partir desse prefixo Eu tenho várias definições Creator Title Publish Então eu tenho várias URIs Dessa maneira Tá certo? Ou eu tenho uma URIs Assim ó Usando aquele sustenido Que indica por exemplo Se for XML Um elemento Certo? O que que acontece? No fundo No fundo A repetição do prefixo Tá querendo me dizer Que isso está em um tipo De vocabulário Ou em um tipo De documento Que define esses caras Tá? Então você pode Usar o namespace Pra demarcar Esse vocabulário Ou seja Pra Semanticamente Da consciência Permitir a interpretação Tanto de uma pessoa Quanto de uma máquina Que aquilo Aquele prefixo Demarca o vocabulário Tá? Como aumenta a legibilidade Porque as URIs Não vão ficar gigantescas Então basicamente O que você faz É o seguinte Você vai pegar o prefixo Que demarca o vocabulário E vai dar a ele Um Que a gente chama De um namespace Que é geralmente Uma sigla pequena Com dois pontos Geralmente não É assim É uma sigla pequena Com dois pontos Tá certo? E é como se você Estivesse fazendo Um find-replace Você define Qual é a prefixo Que demarca ele E aí você Substitui tudo Pela sigla Então esses três caras Aqui de baixo Creator, title, publisher Representam os três caras De cima Usando um namespace Tudo bem? A mesma coisa Para vcard Notem que o prefixo Pode inclusive Incluir o sustenido Tá? E aí então Esses três novos Aqui representam os P's de cima Que são As URIs Certo? Com seus respectivos Namespace Tudo bem? Eu acho que pra muita gente Eu devo estar repetindo Coisas que vocês Talvez saibam Não porque vocês sabem XML Mas porque em HTML Também se usa muito Essas coisas Então notem Assim A gente vai ver Mais detalhes depois Mas olha só Como é que funciona O namespace O namespace funciona assim A gente ainda não aprendeu A fazer documento de XML Mas é só pra dar Uma ideia geral O que acontece É que no início Do documento Você vai declarar As associações Você vai dizer Nesse documento Valem tais associações Você declara Um próprio documento Essa associação Essa associação Essa associação E aí a partir daí Você pode No documento Como vocês estão vendo aqui Usar Essa demarcação De namespace E aí ele é capaz De entender Que esses caras Vêm desses vocabulários Que você determinou Tudo bem? Inclusive isso É uma coisa interessante Porque se tornou Uma forma De você usar Inclusive Nons elementos Como eu vou mostrar Aqui sem namespace Não dá pra fazer Agora vamos falar Do XML completo Que é o componente 4 Que é o que a gente vai ver Agora Vamos falar sobre A própria linguagem XML Então A palavra XML Quer dizer Extensible Markup Language Tá? E Ela foi lançada Em 96 Tá? E era uma versão Simplificada Do SGML Pra ser usada Na web Quem era o SGML? Bom O SGML É um cara Que nasceu Acho que na década De 80 Certo? E o exemplo Sempre clássico Do SGML Era o seguinte Eles já começaram A ver Que existia Na época Um problema Para a construção De documentos Para a descrição Digital de documentos Certo? E a gente não está Falando de web ainda Porque na década De 80 Não tinha web Tá? Então eu quero Que vocês imaginem A seguinte questão Imaginem que você está Construindo um porta-avião O Brasil comprou um porta-avião Aí chegou o porta-avião No plástico Bolho e tal Chega o porta-avião lá Aí você tira o plástico Bolho e tal Vamos lá Beleza Tá bom A questão é Tá Chegou o porta-avião Obrigado Obrigado Tá entregue aí Tá entregue Tudo bem Tá Como é que usa esse negócio? Você pensa aí Onde liga? É uma coisa Extremamente complexa Então vocês estão vendo Que em muitas áreas Em muitos lugares Uma usina nuclear Você precisa ter manuais Descrevendo tudo Só que Se você fosse imprimir Os manuais Que explicam O funcionamento De um porta-avião Não cabe no porta-avião É sério Isso para documentar Não cabe Então naquela época Eles já começaram a perceber Que existia um problema Que eles tinham que resolver Que era Criar documentos digitais Só que O cara dizia Pô Mas se eu fizer No Word Se eu fizer Num desses padrões Proprietários Eu vou ter uma série De problemas De como eu localizo As coisas Como eu estruturo Como eu documento Como eu interrelaciono Eles não foram feitos Para isso Principalmente Naquela época Não é? Eles são coisas Autorais Então a gente tem que criar Um padrão Não é? Um padrão Digamos aberto Para estruturar Esses documentos Para poder construir Coisas Que eu possa interrelacionar Vários componentes De documentos Achar as coisas E para isso Foi criado o XML Que virou Tem um comitê Um padrão E esse padrão Ficou gigantesco E bem complexo Tá certo? E aí Quando eles resolveram Criar o XML Eles disseram Putz Mas se a gente for usar O XML Ele é muito grande Muito complexo Então eles resolveram Lançar uma versão Simplificada Que é inspirada No XML Mas é simplificada E eles chamaram Essa versão de XML O XML Ele tem duas dimensões Importantes Que vocês têm que entender Então toda vez Que a gente estuda XML A gente está estudando Simultaneamente Duas coisas A gente está estudando Um modelo lógico Hierárquico Baseado em documentos E isso é uma das coisas Que importa bastante Em banco de dados Ele é um modelo lógico Então lembrem-se O modelo relacional É um modelo lógico Basado em tabelas E etc O modelo XML Ele é um modelo lógico Hierárquico E é baseado em documentos Está certo? Além disso O XML tem uma outra dimensão Que a gente vai estudar hoje É que ele é Uma metalinguagem E uma linguagem para o web Tá? O que que vem a ser Uma metalinguagem E o que que vem a ser Uma linguagem A gente vai ver daqui a pouco Tá? Então vamos estudar A dimensão Vamos falar da dimensão O XML Ele é um modelo lógico Certo? Hierárquico Baseado em documentos O que que quer dizer isso? Bom Vamos relembrar A aula de modelo lógico Lembram da história Da nota fiscal? No caso da nota fiscal Então o que eu falei Para vocês Na época da nota fiscal E eu deixei até aqui Para a gente dar uma reolhada Não sei se vocês se lembram Mas a gente pegou Umas partes da nota fiscal E se perguntou Se eu fosse guardar isso Num disco Certo? Como eu faria Como eu estruturalia as coisas Lembram? E aí eu lancei para vocês O desafio De tentarem fazer isso E aí a gente começou A ver que Por exemplo Eu poderia pensar Numa coisa muito parecida Com o que a gente chama De modelo relacional Né? A gente poderia pensar Que a minha nota fiscal É constituída de tabelas Que são partes Da 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 nota fiscal E que eu poderia Relacionar Essas partes Das tabelas Para constituir Essa nota E esse seria O modelo Que a gente vai chamar De relacional Porque são tabelas Relacionadas A outra forma Que a gente discutiu Isso A gente ainda não tinha estudado É que a gente Podia pensar isso Como sendo uma árvore Né? Onde eu tenho Por exemplo A nota fiscal Que é um invoice Aí dentro da nota fiscal Eu tenho um cliente Eu tenho um item Tá certo? Então notem Que O que a gente Estava estudando E é isso que a gente Fala quando faz Modelo lógico É que a gente Não está preocupado Com a concepção Do usuário A gente está preocupado Com a representação Daquele documento No disco Então isso é O meu modelo lógico Tá? No disco Ou no dispositivo De armazenamento Como é que eu vou Guardar isso? Né? Então isso é O modelo lógico E a gente viu Que o modelo lógico Ele pode se expressar De várias maneiras Eu posso ter tabelas Eu posso ter Hierarquias Eu posso ter objetos Eu posso ter arquivos Dispersos Certo? Eu posso ter grafos Eu posso ter várias coisas Certo? Então vamos supor Que alguém queira Pegar um exemplo recorrente Que é bem comum Que são animais pré-históricos Que todo mundo Sempre está tendo Aquele dado com animais Pré-históricos Por aí Não é isso? Então Você tem as fichas De vários animais Pré-históricos E você quer guardar Essas fichas Daqueles seus animais Pré-históricos Que você tem lá Pelo menos eu tenho Esse problema Na minha sala Tem um monte E eu preciso trabalhar Com isso Né? E aí como é que você faz? Uma das abordagens Que a gente estudou aqui É uma abordagem relacional Onde a gente cria tabelas Né? E representa esses animais Em tabelas Faz os campos Etc E a outra abordagem Que a gente discutiu aqui E é essa Que interessa pra gente É a que você vai pensar Em cada ficha De cada animal Como se fosse Uma hierarquia Tá certo? E aí A gente vai ter que Várias questões Que a gente vai tratar aqui Tá? Tem várias questões Então Presta atenção No que isso significa Tá? E por que que isso A gente também chama De modelo de documentos Tá? Bom O modelo de documentos Que é Um tipo de modelo hierárquico Ele tem uma raiz Muito importante Em duas coisas Primeiro Na forma como a gente Pensa o mundo real Tudo bem? Então por exemplo Você pensa o mundo real Assim hierarquicamente Quando eu digo pra você Olha Tá aqui um livro E eu te entrego um livro O que que você está recebendo? Uma coisa autocontida Concorda? Uma coisa autocontida Que tem uma estrutura hierárquica Que são os capítulos Os textos Etc Então É uma coisa que eu consigo Fazer um deploy Eu consigo pegar aqui E te entregar ali A mesma coisa que eu faço No mundo físico Eu consigo fazer no mundo digital Ah, eu quero comprar um livro Do Kindle Certo? O que que é esse livro do Kindle? É uma estrutura hierárquica Digital No formato da Nob lá da Kindle Que também tem os capítulos E ele é autocontido Por ser autocontido A Amazon Consegue ter aquilo Como se fosse um arquivo Que te manda E põe no seu dispositivo Então A estrutura hierárquica Principalmente autocontida Que é o que a gente chama De documento Certo? Ela é muito interessante Para fazer distribuição Para fazer troca E é por isso Que essa estrutura Se firmou fortemente Na web Porque quando você fala Uma página HTML O que que ela é? Ela é uma estrutura Hierárquica Autocontida Você bota o endereço E o servidor Te manda Aquele bloco inteiro Você não tem tabelas Interrelacionadas Para puxar em cinco lugares Não Ela está ali A página E se entrega Tá certo? O que que é um documento PDF? É uma estrutura Hierárquica Autocontida Notem Que todos esses exemplos Que eu vou dar para vocês Que eu estou usando para vocês São estruturas Que foram criadas Para Distribuição Você não usa PDF Para Como formato De banco de dados De tabela Você não usa isso Porque ele não foi feito para isso Ele foi feito para distribuir Certo? Então notem Essa Esse tipo de estrutura Ele foi criado Nesta concepção Então tem aqui O dinossauro Por exemplo E aí você tem lá Por exemplo Uma ficha O que que ele é A origem Onde ele foi reconhecido E você vai criando Uma árvore Com esses dados E aí Se você tem vários Arrivados pré-históricos Você tem várias árvores Qual é o problema Que eu tenho aí? Ou qual é o desafio? Repetição 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 é um problema Redundância Que é o que a gente estudou Na aula passada Na normalização E é de propósito Quer dizer Essa conexão É muito interessante De alguma forma Eu tenho que pensar Será que eu posso Normalizar Esse negócio? O conceito Se aplica Realmente É o mesmo conceito O princípio É o mesmo A gente pode pensar Independência funcional E tudo mais Mas aqui é isso Repetição é um problema Mas tem um outro problema Complicado aí também Que a hierarquia impõe Alguém consegue olhar E imaginar Uma coisa complicada Que a hierarquia impõe? Porque você sabe Que no passado Antes do modelo relacional Um dos modelos mais usados Era o modelo hierárquico Existia Antes não era XML Mas existiam Bancos de dados hierárquicos E os bancos de dados hierárquicos Eles tinham um problema Não digo que é um problema Mas é um desafio Meio estranho O que que é? A gente vai tentar Entender isso Como exercício Tá? Ah, mas antes disso Eu quero falar uma coisa O XML Ele também é um modelo Lógico Semi-estruturado Tá? Eu quero relembrar isso Pra vocês Porque isso Vocês vão ver muito No dia a dia Ah, isso é semi-estruturado Isso é estruturado Isso é não-estruturado Vamos relembrar o que que é semi-estruturado Então o estruturado Ele segue o modelo rígido Estrito Tá? Cada registro Segue o mesmo formato Então você vai ter vários registros Então quando a gente estudou O modelo relacional Vocês vão ver que a gente Foi muito rigoroso Definindo o esquema O que que é aceito Integridade Não sei o que Diretrizes E é por isso que ele é semi-estruturado Ele não é desestruturado Ele não é não-estruturado Ele é semi-estruturado Então tem diretrizes? Tem Tem esquema? A maioria tem esquema Não todos Mas a maioria tem esquema também XML tem esquema Mas essa forma de fazer o esquema Ela permite variantes E a gente Eu vou mostrar isso pra vocês Então na verdade Na verdade A hierarquia Ela dá a possibilidade De você criar Brands que tem variações Tá? O que é diferente Do modelo relacional Que não tinha esse conceito Porque ele é muito mais rigoroso Tá certo? Então esse modelo Ele é classificado Como semi-estruturado Os modelos De árvore Eles são Usualmente semi-estruturados Árvores, grafos Que a gente vai ver mais pra frente Eles são usualmente Semi-estruturados As tabelas Como a gente viu Eles são Mais usualmente Estruturados Tá? E o que é não-estruturado? Texto livre Livre assim É não-estruturado Imagem Som É coisa que você não consegue Definir uma estrutura Precisa pra aquilo ali Entenderam isso aí? Tá É Então Ah não O exercício ainda vai acontecer Até mais pra frente Agora eu não brinco Porque ainda não aconteceu Então Eu tenho que explicar pra vocês Como é que se usa o XML Eu ainda não mostrei Então Eu falei pra vocês Que o XML Tinha duas dimensões Não foi isso? Ele é um modelo lógico Hierárquico Baseado em documentos E ele é uma metalinguagem E uma linguagem para o web Então agora a gente vai ver A parte de metalinguagem E linguagem para o web Tá certo? Essa é a segunda dimensão Do XML Tá? Então como eu já falei pra vocês O XML Ele foi inspirado Ou foi derivado Do SGML E ele foi simplificado Tá certo? Bom O SGML Ele foi usado Para a criação Da linguagem HTML Como assim André? Significa o seguinte O SGML Como também o XML Ele é uma metalinguagem O que ele quer dizer Uma metalinguagem? É uma linguagem Que eu posso usar Para descrever Outra linguagem Certo? Eu defino as regras De funcionamento De uma outra linguagem Então por exemplo O HTML Que é uma linguagem Foi definido Na metalinguagem SGML Tá certo? Tem várias linguagens Aqui hoje na web Que são descritas Em XML Por exemplo O SVG Que vocês estão vendo Aqui embaixo O que é o SVG? O SVG É uma linguagem Para você representar Imagens vetoriais Certo? Já viu imagens? Você sabe o que é uma imagem vetorial Né? É aquela imagem Que ela é descrita A partir das formas geométricas Certo? Então é um formato Para você pegar Uma figura Que você fez E gravar a figura Naquele formato Certo? E por exemplo Isso aqui É um arquivo SVG Ele define o desenho Dessa árvore Que aliás Foi eu que fiz O que vocês acharam Da minha árvore? Você acha que tá Tá bonito? Eu levei bastante tempo Para fazer ela Tá gente? Foi difícil Não Mas aí olha só Você pode usar Um software de desenho Se você quiser Por exemplo O Inkscape É um software clássico Nessa área E você pode chegar lá E desenhar essa árvore aqui E mandar gravar em SVG Ele vai gravar isso Que vocês estão vendo aqui Bom Se vocês olharem Aqui Tem um negócio Chamado circle Por exemplo Que vai decidir Como esse círculo Vai ser desenhado E esse circle Tem lá Qual é a cor de preenchimento Tá certo? Qual é o raio do círculo Quais são as coordenadas Do centro Notem Toda essa definição Que a gente está chamando De SVG Tem duas camadas aí Uma das camadas é Ele tem um conjunto De regras próprias Que vão direcionar A interpretação Do que está No arquivo Portanto SVG É Uma linguagem Para descrição De formas geométricas Certo? Por outro lado A base de construção dele É XML Que a gente vai ver Esses tags Que vocês estão vendo aqui Abre Fecha tag Toda essa regra A forma de escrever isso aqui É XML E é uma forma em XML De você dizer Como essa linguagem É constituída Que é o que a gente vai ver Se chama XML esquema Então a gente vai dizer Olha O SVG segue essa 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 Por essa razão É que o XML Ele é uma metalinguagem Ele serve para você Descrever outras linguagens Mas você também Pode usar o XML Se você quiser Diretamente Sem se basear em esquema Por isso que ele também É uma linguagem Ele fica ali No meio do caminho Está certo? Porque você pode chegar lá E dizer Eu não quero definir Esquema para nada Eu quero chegar lá E fazer um documento Livremente Aí você usa ele Como linguagem Então ele tem Esses dois papéis Tudo bem? Todo mundo entendeu? Bom Então Regras para você usar o XML XML é uma linguagem De marcação O que que significa Uma linguagem de marcação? Ela usa um negócio Chamado Marcador Que a gente vai ver Daqui a pouco Está certo? Que é também chamado Em inglês de tag Que marca coisas No elemento No conteúdo Então você imagina Sempre assim A concepção do XML A forma de perceber o XML É assim Você tem um conteúdo Por exemplo Imagine essa frase aqui Horácio escreveu o livro Vida dos dinossauros Certo? Isso é o que a gente chama De conteúdo Tudo bem? É o meu conteúdo Agora Eu quero agregar informações Em alguns casos Se vocês quiserem A gente pode chamar De metadados A gente fala Que a gente quer agregar Metadados Que são dados Que descrevem outros dados Ou dados que já existem Não é? Então eu quero Colocar os metadados Autor e ação Eu quero pegar Nessa frase aqui Horácio É o autor E escrever o livro Vida dos dinossauros É a ação Então eu quero agregar Essa informação Para isso eu vou usar Marcadores Como é que eu faço Marcadores em XML? Os marcadores Eles têm o sinal De menor E maior Certo? Todos os marcadores Estão entre o sinal De menor e maior E isso serve Para saber Que os marcadores São diferentes Do conteúdo Para separar Conteúdo e marcação Ora Eu não vou entrar Em detalhes das regras Para dar nome Aos marcadores Eu sugiro Que vocês sigam As regras E nomes de variáveis De linguagem de programação Que já é suficiente Tá certo? Tá? Aí Você pode colocar assim Autor Né? Só que Marcadores XML Eles delimitam coisas Na maioria dos casos Em alguns casos Não Eu vou mostrar Mas na maioria dos casos Eles delimitam coisas Para delimitar alguma coisa Você tem que abrir o marcador E fechar o marcador Certo? Para abrir o marcador Você está vendo ali Autor Você usa só o marcador Autor Aí você está abrindo Para fechar o marcador Você usa Barra Autor Aí você fechou Então você delimitou Que de onde vai Autor até barra Autor É o conteúdo Que representa o autor De onde vai De ação até barra ação É o conteúdo Que representa ação Então isso é a forma De delimitar do XML Tudo bem? Isso é muito parecido Com o HTML Tá? Mas o XML Tem uma coisa diferente Que eu já vou mostrar Algumas coisas diferentes Tá? As marcações Elas podem ser Agrupadas hierarquicamente Tá certo? Então você pode botar Marcações Dentro de marcações Dentro de marcações É claro que o abre e fecha Tem que seguir A hierarquia Tudo bem? Você não pode abrir Dentro de um escopo E fechar fora dele Certo? Tem que ser hierarquico Tudo bem? Se eu tenho o marcador A Eu abro Aí eu abro B Eu tenho que fechar B Antes de fechar A Eu não posso fazer Escopo cruzado Vamos dizer assim Tudo bem? Então olha só Aquele mesmo arquivo XML Falando que Horácio Escreveu o livro Vidas Dinossauros A minha sentença é assim O autor é Horácio Ok A ação Tá delimitada aqui Né? Escreveu Aí dentro dele Eu botei assim A publicação É um outro marcador E aí tem o tipo É um livro E o título Vida no Dinossauro Notem que eu mantive A mesma frase Eu mantive o mesmo conteúdo Mas eu usei metadados Eu usei marcações Pra ir Marcando a coisa Vocês estão vendo também Uma regra importante Que todo marcador que abre Tem que fechar Certo? E isso é a diferença Do HTML Tá? O HTML Ele é meio de boa Se você não fechar Ele é tudo bem Vamos pensar direito O XML Ele não aceita Se você abriu Você fecha Tudo Certo? Aquilo que vocês acabaram de ver É Gera um modelo interno E é por isso que ele é um modelo lógico Hierárquico E esse é um modelo lógico Correspondente Ele gera o modelo de uma árvore Tá certo? É por isso que o HTML É um modelo hierárquico Tá? Então aquela sentença Que eu acabei de marcar Ela vira isso aqui Tá certo? E na hora que ela for armazenada Pelo banco de dados O banco de dados Vai ter liberdade De construir essa árvore Certo? Atributos O que são atributos? Quando você constrói elementos Que são metadados Eventualmente Você quer acrescentar Outros metadados complementares Tá certo? Por exemplo Vamos supor que eu quero identificar Coisas a mais sobre Horácio Que não estão na frase Eu quero dizer qual é o CPF do Horácio Por exemplo Vamos supor que o CPF seja o identificador único De uma pessoa No Brasil Então eu posso colocar O que a gente chama de atributo O atributo Ele fica dentro do elemento Porque o elemento Ele é separado do conteúdo Lembram disso? E o atributo também Então o atributo Ele fica dentro do elemento Certo? É Você só pode Ter Um atributo De cada rótulo Por exemplo Eu só posso ter um CPF Um atributo do CPF Neste elemento Neste Eu posso ter ele de novo Em outro elemento Mas neste Eu só posso ter um Eu só posso ter um atributo Nascimento Só um Eu não posso ter dois atributos Com nome e nascimento Não pode Então O atributo sempre Só acontece uma vez Dentro daquele elemento Tudo bem? É uma regra do XDM E ele funciona assim Você bota o nome do atributo Igual E entre aspas O valor dele Tá? Bom Tá? Às vezes Você quer fazer Elementos que não tem nada dentro Não delimitam nada Certo? É o que a gente chama De elementos vazios Elementos vazios Eles são escritos Desse jeito que vocês estão vendo Você coloca o nome do elemento E uma barra Logo depois dele Isso está dizendo Para o XDML Que ele não vai ter Um outro elemento Fechando ele E que ele não está Delimitando uma área Tá certo? Esse recurso Não existe no HTML Pelo menos Assim O mais recente existe O XHTML E etc Mas nos mais antigos não E é por isso que Às vezes Os caras colocavam O tag sem fechar Né? Tá? Então o elemento vazio Também pode ter atributos Ele só não delimita nada Então você não coloca O elemento de fechar Para ele Não pode colocar É Quando você quer fazer Links para elementos Dado o endereço Onde está o documento E aqui seria XML Tá errado Mas tinha que ser XML Você bota sustenido E um ID aqui Certo? Esse ID Vai ser o ID De um elemento Dentro do documento Eu vou mostrar um exemplo Mais para frente Então Os elementos Podem ter um atributo Chamado atributo ID Que é um atributo identificador Se você determinar Que esse atributo existe Só vai existir um elemento De documento inteiro Certo? Para cada valor de conteúdo É como se fosse uma chave primária Ou seja Não vai ter no documento Dois caras Que tem este conteúdo Bibliografia Não tem Cujo ID é a bibliografia Só tem um Então Vocês podem associar A ideia de ID Atributo ID Como se fosse a ideia De chave primária Do documento inteiro Ele é único No documento inteiro O valor dele é único No documento inteiro Antes de chegar nisso aqui Eu quero passar para vocês Um exercício 1 Eu queria que vocês Representassem Este Texto Em XML Mas diferente do que eu fiz Diferente do que eu fiz Porque No que eu fiz Eu mantive o conteúdo Certo? E Acrescentei o marcador Certo? Aqui não Aqui eu quero que vocês Decidam O que é conteúdo O que é marcador O que é atributo Vocês tem a liberdade De organizar Do jeito que vocês quiserem Eu quero que vocês Organizem isso Como um documento XML Eu vou mostrar A resposta Desse exercício Mas não é para vocês copiarem Não é Na verdade Não tem uma resposta só Uma possibilidade Seria vocês fazerem Isso aqui Eu tenho um recurso Que é a página Eu tenho uma propriedade Que é o autor Eu tenho um valor Que é o senhor Horácio Eu vou dizer que o senhor Horácio É o autor da página Eu poderia fazer assim Tá? É um recurso Uma propriedade Autor E um valor Assim Eu poderia fazer assim Um recurso Uma referência Com o autor Eu poderia fazer assim Certo? Um recurso tal O autor É o senhor Horácio Aí eu pergunto Para vocês Essa é uma questão Hã? Não Aquele é exercício Essa é a questão Esse você não precisa Fazer no papel Qual é a melhor Representação De todas Que eu mostrei Eu vou passar por todas Então Vamos lá E vocês podem ter Feito outras Provavelmente Se eu pegar aqui Vai ter umas 10 formas Diferentes De fazer isso É aquela história De existem mil maneiras De tomar Neston Não tem Um negócio desse assim São mil? Cem? Escolha a sua Tem isso? Propaganda Neston Então vamos lá Neston 1 O que é isso aí? Olha esse jeito Você está vendo Que ele é bem prolixo Tem esse aqui Tem esse Qual é que é a melhor? Ou tem um jeito certo De fazer? Quer dizer Eu posso chegar Para vocês e dizer Não Isso aqui devia ser Um elemento Isso aqui devia ser Um atributo Esse na verdade É um problema Da linguagem XML É um problema mesmo E foi por isso Que eu passei para vocês Como exercício Para a gente fazer Uma reflexão sobre isso Não existe um método Padrão Para você escolher O que vai ser um elemento O que vai ser um atributo O que vai ser conteúdo Não tem Tem guidelines Tem assim Recomendações Tá certo? Mas Essas recomendações Elas não são obrigatórias E tem coisa Que não dá Para fazer Por exemplo Atributo Só tem um Né? Então Se por exemplo Você tem Mais de um autor Escolher autor Com atributo Não é uma boa ideia Porque se tiver mais de um Você não vai conseguir colocar Certo? Podia Podia colocar uma vírgula Mas aí Você já está fugindo Do XML Concorda? Porque na verdade São dois atributos E você inventou um jeito Doido de fazer a coisa Aí você vai ter que fazer um passe Para separar Aí não Eu acho que não é uma boa solução Eu acho que nesse caso Você não deveria escolher Se Se Ele é único Tá certo? Já o recurso Pode ser que ele seja único Então tudo bem Ele pode ser um atributo Então isso é o que dá O que não dá É uma guideline Tá certo? Mas tem outras guidelines Que você pode seguir Quando você monta isso aí Por exemplo Se aquilo que você está construindo Puder ter subdivisões Pode ser complexo Então também não dá Para ser atributo Porque atributo Não consegue ter subdivisões Os elementos conseguem Tá certo? Então No fundo É muito difícil Você saber exatamente Qual é a melhor solução Tá? Qual é a diferença Se é atributo Ou se é O Lógico A base O conteúdo? É É só a forma Como você está Visualizando isso No modelo Tá certo? Porque note No modelo Deixa eu mostrar Como é que fica Uma árvore O modelo fica assim Tá vendo? Então o que que acontece? Por exemplo Na hora que eu faço Elementos Dentro de elementos Na minha árvore Isso vai virar Uma estrutura assim Então Quando eu crio Um elemento Dentro de outro Eu estou descendo Nessa estrutura E eu posso criar Subestruturas Tá certo? Um atributo Ele vai estar Na verdade Ele é tratado Dentro da árvore Como se fosse Um nível abaixo Do elemento Que ele faz parte Mas dali Você não desce mais Então ele é sempre Uma folha Um atributo É sempre uma folha Por exemplo Tá certo? Então mas o atributo É igual ao outro Só que ele é uma folha Tá? É Por que não ter Só do outro? Porque não ter Só elementos Você está falando Né? É porque A gente vai aprender Que tem algumas coisas Que do ponto de vista Da construção Fica melhor Se você usar atributos Entendeu? Por exemplo Aquela coisa do CPF Por exemplo Você tem aquilo Direto no elemento Fica mais fácil Você Vamos com a chave Que você está usando Fica mais fácil Você tratar Apesar de que você Poderia botar Um sub-elemento Fica mais fácil Você tratar Até porque O XML De uma certa maneira Apesar de ser feito Para ser usado Por máquinas Os humanos Acabam interagindo Com o XML E aí tem coisa Que é mais fácil Você botar ali Um atributo Para fazer aquilo Mas você tem razão Porque assim É uma diferença Muito sutil Entendeu? E é por isso Que isso é uma crítica Ao XML Isso fez com que Os padrões Adotassem Diferentes caminhos Se você pegar Se você pegar os vários Padrões XML Eles usam diferentes Caminhos Para solucionar As coisas Entendeu? É bem diferente Mas você vai ver Se você pegar Por exemplo O SVG Veja o que o SVG fez Ele praticamente Não tem conteúdo Está vendo? É tudo atributo Aí ele decide Às vezes Que conteúdo Vai ser alguma coisa Que vai ser apresentada Por exemplo Vai ser Então depende Da decisão Você vê que tem Muito elemento Vazio Com atributo Então Por que ele foi assim Não foi por outro caminho? É Entendeu? É um negócio que De uma certa maneira Por exemplo Se você pensar Um círculo Só tem um centro Então Dá para ser atributo? Dá Se eu colocasse Como elemento Ia ficar mais prolixo Eu ia gastar mais Espaço Para escrever Certo? Então O cara pode ter Decidido por isso também Certo? Porque o atributo Ele é mais compacto É bem de estilo Por exemplo Estilo Ele poderia ter Várias coisas De estilo Pode? Pode ter várias Coisas de estilo E aí eles fizeram A gambiarra É Como é? Estou dando mesmo? É a gambiarra Que o Ricardo falou ali O estilo Tem uma gambiarra aí É Porque é um pouco Inspirado no HTML Que tem essa gambiarra Porque é inspirado No CSS Ou seja É uma Porque o que acontece Aí é uma coisa histórica O estilo Vem do CSS O CSS Ele não é XML Ele não é com tags Ele é outro negócio Certo? Que também é uma crítica Aí Para botar o CSS Dentro do HTML Eles fizeram Tacaram um negócio Dentro da aspa Porque ele não tinha Formado XML Aí tacaram tudo Dentro da aspa Aí as outras As linguagens Com o SVG E tal Para ficar alinhado Fizeram a mesma coisa Porque isso aqui Que você está vendo Filmo Isso aqui É CSS Que é a linguagem De definição de estilo Que eu não vou entrar Em detalhes daqui Mas eu tenho aulas No YouTube Que eu mostro O JSON Ele só tem uma forma De fazer Não, não Espera aí É, não O JSON O equivalente No JSON Seria quando você Transforma o atributo Num atributo Complexo E abre uma chave Eu mostro lá Eu vou mostrar um paralelo Aqui agora Você vai ver Mas isso vai ficar No atributo Ele tem uma forma Mais simples De tratar coisas Eu concordo Com vocês Mais simples Concordo Não, isso Isso que eu estou mostrando É uma crítica Ao XML Tanto que A camada de cima Que a gente vai estudar Numa aula A parte extra De laboratório Que é a parte De web semântica De RDF Eles mudaram tudo isso Porque isso É um problema E é um problema Até hoje Porque tem N padrões Que usam XML E eles se batem Por aí Por causa desse problema Do XML Isso é um problema mesmo Não é uma coisa Eu não estou fazendo Eu estou fazendo crítica mesmo Isso que você está falando É um problema É ruim Certo Mas o pessoal usa O pessoal gosta Então está bom, né É Bom Só que aí o XML Ele tem outras questões E isso é o problema Que eu falei pra vocês Que surgiria Que é o problema Assim, olha Suponha Que É Porque o XML Ele é uma árvore Concorda? Concorda que ele é uma árvore? Ele não é um grafo Certo? Só que uma árvore Ele tem o problema Da subordinação Sempre Uma coisa Tem que estar subordinada A outra Certo? E isto É um problema Por que é um problema? Porque, por exemplo Você está vendo Que Cada animal pré-histórico Foi soberto em um local Certo? Mas por que local É hierarquicamente subordinado A animal pré-histórico? E não o contrário Por exemplo Podia ser local E dentro do local Tem os animais pré-históricos Então o problema O problema da hierarquia É que você sempre Tem que tomar Uma decisão De subordinação Que nem sempre É natural Certo? Como Vocês resolveriam isso? Então eu não escrevi aqui Mas tem o exercício 2 Que vocês vão fazer agora O que eu quero Que vocês façam No exercício 2 Eu quero Que vocês peguem O modelo Do exercício 1 Está certo? Então vamos lá O modelo do exercício 1 É esse aqui Cadê? Deixa eu passar rápido Porque a resposta está aqui Eu quero que vocês peguem Isso aqui Autor da página Certo? E o que que acontece aí? Acontece que Horácio Vamos supor que é um autor Ele Alguns de vocês fizeram Subordinado A ele O recurso A página Então você tem Autor É uma coisa E subordinado A esse autor Tem a página Ou alguns fizeram A página E subordinado A página O autor Certo? Tudo bem? Agora eu quero imaginar Que as duas Estão no mesmo nível Ou seja Você tem um documento Horácio Mas eu não quero Que a página Esteja subordinada A ele Nem quero Eu não quero Que o autor Esteja subordinado A página Nem que a página Esteja subordinada A autor Certo? Até porque Eu quero Que o mesmo A página Seja apontada Por vários autores E o mesmo Autor Possa Ser autor De várias páginas Então para fazer isso Não pode ter subordinação Concordam? Eu queria que vocês Tentassem Propor agora Uma forma De fazer isso Usando o XML Inventem Se vocês fossem Fazer isso A solução Para essa questão É uma solução Que a gente tem Em XML Opa É subindo Eu posso Eu posso criar Várias tags Iguais E subir Embaixo Todas Pode 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 Agora uma coisa Que eu não falei Eu deveria ter falado É que todo documento XML Só tem uma raiz Então se vocês Fizer várias tags Você tem que colocar Uma englobando As demais Tá Então Deixa eu até Botar isso aqui Estou anotando As modificações Aqui Essa aqui É uma das coisas Que eu preciso melhorar Todo documento Tem uma raiz Então o nosso problema Que a gente vai tratar agora É como é que eu faço Relações entre coisas Em XML Quando elas fogem Da hierarquia Tá certo? Então as relações Na verdade A gente pode pensar Em duas estratégias Vamos falar dos dois modelos De relações que a gente tem Um deles Eu vou chamar de Embedded Na verdade Esse nome Eu não puxei do XML Esse nome é muito comum Em bancos de dados De documentos JSON Por exemplo Como MongoDB Tá O que que é Embedded? Embedded É quando você tem Uma coisa Que está relacionada Com a outra E você coloca Hierarquicamente Subordinado Tá Então na verdade Aqui a esquerda Eu fiz até uma Representação Em Javascript Em JSON Só porque ela é fácil De ler Que é o que você estava falando Ela é fácil de ler Tá Então você imagina o seguinte Que eu tenho um documento Que é o autor Doriana E dentro dela Tem um outro documento Que é o livro Horácio Udino Por exemplo Ano 2015 Então vamos supor Que eu tenho esse dado Se eu faço Embedded em XML O que eu vou fazer Na minha hierarquia Olha Aqui ó Pra você ver Que eu não tinha os exemplos Aqui é o exemplo De como os atributos Ficam na África Eles ficam dessa maneira Tá Então se eu colocar Na hierarquia Na forma Embedded O que que eu vou ter Bom Eu vou ter o autor Né E dentro do autor Eu vou ter o livro Então um fica Dentro do outro E dessa maneira Eu relaciono Colocando Um Hierarquicamente Subordinado ao outro Tá certo Note que aqui Eu tentei fazer Já uma coisa Mais sofisticada Criando Um tag Autores Que reúne os vários Autores Né Um abaixo do outro Que é o que você falou Esse aqui tem um conjunto E depois um outro Cara chamado Catalo Na verdade a minha intenção É criar uma raiz única Você sempre tem que ter Uma raiz única Pra tudo Nesse caso Bastaria só Autores Mas é porque Depois eu vou mostrar Um exemplo Que eu vou deslocar E eu já fiz Um modelo Mais ou menos padrão Todo mundo entendeu O que é embedded Embedded É você colocar Um embaixo do outro Tá Aqui um outro Exemplo De embedded Asdrubal Escreveu o livro Vida sentimental Dos dinossauros Vocês estão vendo Que tem vários livros Importantes Sobre dinossauros Aqui E aí Embedded Seria dessa maneira Né A vida sentimental Dos dinossauros A segunda forma É fazer referências cruzadas É eu Não colocar subordinado Tá certo Quando eu faço Referências cruzadas É Eu preciso ter Algum tipo de Identificador É Bom Esse insert com a dia Eu esqueci de mudar o título Aqui eu adaptei De uns outros slides meus Esqueci de mudar Esse título aí Mas Quando eu faço Referência cruzada Eu vou criar Caras independentes Com identificadores Que eu possa Referenciar Tá certo Então por exemplo Suponha o livro aí O livro Ele vai ter um ID Certo Por exemplo O livro Como entender seu título Então eu criei o livro Tá E esse livro Ele tem um ID próprio Tá certo Bom Eu vou falar mais pra frente Sobre XML esquema E quando eu falar Sobre XML esquema Eu vou explicar pra vocês Que você pode dizer Que esse atributo É da categoria ID Certo O nome dele Não precisa ser ID É porque o nome O pessoal geralmente Põe ID também Mas não precisa Pode ser qualquer nome De atributo E no esquema Você diz Esse atributo É da categoria ID Na hora que você disser Que esse atributo É da categoria ID O XML vai exigir Que ele seja Único no documento inteiro Ele não pode ter um outro Em qualquer tag Em qualquer elemento Em qualquer lugar Ele não pode ter um outro Cujo conteúdo Seja o mesmo Então ele vira Uma chave primária Só que é diferente De chave primária De banco de dados Relacional Por quê? No banco de dados Relacional A chave primária Vale para a tabela Certo? Então algumas pessoas Podem interpretar Que esta chave primária É como se fosse Para livros Para elementos livros Mas não é É para qualquer Elemento Que tenha atributo ID No documento Ele pode ser até Outro elemento Está certo? Qualquer Então o XML Não faz distinção De qual é o elemento Que tem aquele ID Ele tem que ser único No documento inteiro Entenderam isso? Significa que não vai ter Neste documento Neste Nenhum outro elemento De nenhum outro tipo Que tenha o ID Livro como entender Não vai ter Certo? Tudo bem? Está claro isso? Bom Aí o que você vai fazer? Agora você vai fazer Um outro cara Que referencia ele Certo? Como? É uma coisa assim Você vai ter um camaradinha Que vai ter um atributo E aponta para esse Em XML Este outro camaradinha De cima É conhecido como IDRef O que é um IDRef? Um IDRef É um cara Que aponta para um ID É uma chave estrangeira Certo? Então o livro ID É uma chave estrangeira Para ID Está certo? Bom Aí eu vou fazer a pergunta Para ver se vocês estão Prestando atenção Questão 2 Questão Não é exercício Questão Como o XML Sabe Qual é O tipo de elemento Que está sendo apontado? Porque na chave estrangeira Do valor de dados relacional Você tem que dizer Qual é a tabela Não é isso? E você tem que dizer Qual é o campo Não tem? No XML Você não vai dizer isso Mas como é que ele sabe? Não precisa Ele não precisa saber Concorda? Por quê? Porque como o conteúdo É único no documento Independente do tipo Ele vai procurar O cara Que tem aquele cara E ele está apontando Para esse cara Pronto Então ele vai ser declarado No esquema Daqui a pouco Eu vou apresentar Para vocês o esquema Ele vai ser declarado No esquema Como ID Ref Tá? Então ele fica assim No documento No documento Você está vendo Que o autor Tem livro ID Apontando Para esse outro cara Aqui No documento em si Não tem nada Explícito Que me diga Que uma coisa Liga a outra No documento Não tem nada explícito No esquema É que você vai fazer Isso Você vai definir Isso Tá? Aqui tem esse cara É um ponteiro Tá? E aí na hora Que você disser Que ele é um ID Ref Eu já sei Que ele está apontando Para aquele livro Lá E a mesma coisa Aqui Um outro exemplo De Melissa Livro Dinos Paraleigos Tá? É a mesma coisa Tudo bem? Referência cruzada Então Tá Isso aqui já foi Está fora do lugar Agora vamos pensar Os documentos XML Tá? Eles são classificados Da seguinte maneira Existe um documento Chamado Documento Bem formado O que é um documento Bem formado? É um documento Que é feito Conforme As regras Do XML Certo? Então você seguiu As regrinhas do XML Você seguiu As regrinhas básicas Você tem um documento Bem formado O que que são as regras? Todo tag que abre Tem que fechar Cada elemento Só pode ter um atributo De cada tipo Todas aquelas regras Que eu acabei de falar Para vocês Todas elas Todo documento XML Só tem uma raiz Se você seguir Todas essas regras Você estará construindo Um documento XML Bem formado Certo? Aí depois Existe o conceito De documento Válido O que é um documento Válido? Um documento Válido É um documento Bem formado Mas que além De ser Bem formado Atende A um esquema Certo? Então agora Nós estamos Introduzindo A noção De esquema O XML O XML Também tem esquema E na verdade Historicamente Ele tem dois tipos De esquema Ele tem o DTD E tem o XML esquema Deixa eu ver Se está aqui Tá Então isso aqui É só uma Uma categorização Tá É Pra dizer assim É Todos os documentos É Que você Está tratando Eles são Bem formados Assim O universo De documentos Que você pode Processar São aqueles Bem formados No subconjunto Deles São os válidos Que são aqueles Que seguem o esquema Tá Eu não lembro O que é esquema Válido Mas eu acho Que é Porque o próprio Esquema XML É um esquema É um documento XML Então talvez Seja um esquema Válido Seja isso Não sei E não Não deve ser isso Não Bom Eu não sei a diferença Não lembro Agora Eu gosto Do Useful Útil pra alguma coisa Já é um desafio O que que vem a ser Um documento Uma DTD DTD é uma forma Antiga De se fazer Esquemas Em XML Que vocês Não deveriam Mais usar Que a maioria Das comunidades Não usa mais Mas que tem Umas coisas Velhonas nele Que ainda são Meio que Às vezes Você precisa Usar Por que que O DTD É uma Uma forma Antiga De se definir Esquemas Por duas razões A primeira razão Foi uma decisão Estratégica Ruim Ou a DTD Ela não segue O padrão XML Ou seja Eles criaram Uma forma Diferente De fazer A DTD Que é diferente Da própria forma XML Então não tem O negócio De abre tag Fecha tag Tá vendo Ele tem um negócio Com uma exclamação E parênteses Então é um outro jeito De escrever E isso Foi um problema Porque pô Por que que eu tenho Que aprender Uma segunda forma De escrever as coisas Por que que os caras Não fazem isso Em XML Mesmo Por isso A DTD Não foi muito Bem recebida Tá certo Porque eu teria Que aprender Duas coisas A segunda coisa É que a DTD Quando ela foi criada Ela é muito De boa O que que quer dizer De boa Ela não tem Muitos tipos De dados Elas não Permitem você Fazer estruturas Complexas Subestruturas Nem nada Então a DTD Ela nasceu Junto com o XML Ela é bem antiga Na hora que o XML Nasceu Nasceu a DTD Ela foi usada Enquanto só existia ela Mas hoje em dia Não se usa muito mais Aqui é só pra vocês Terem uma ideia histórica Do que que é Ele diz que O esquema é assim Um documento Tem um ou mais tópicos Né O maisinho aí Quer dizer um ou mais Né Em expressão regular Vamos dizer assim Um tópico Tem um título E zero ou mais subtópicos Certo Um título Tem PCData PCData é quando É texto livre Conteúdo de texto livre Tá certo Um subtópico Tem título e PCData Aí depois tem uma forma De você definir atributo Que é exclamação Atributo Mas eu não vou entrar em detalhes Porque eu não quero Que vocês saibam Desse DTD Eu quero só que vocês Saibam que existe DTD Só Tá Aí surgiu o XML esquema Que é O bam 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 Hoje em dia O XML esquema É um padrão Pra você definir Esquema XML Ele é mais poderoso E ele tem outra vantagem Ele É escrito em XML Certo Então por essa razão Ele é muito Assim Você já faz ele em XML É o mesmo XML Só que você usa ele Pra fazer um esquema Tá certo Por que ele é mais poderoso? Por várias razões Primeiro Porque ele tem Várias formas de construção Que o DTD Nem passa perto Por exemplo Ele tem dados simples Você pode definir Estrutura simples Mas você pode definir O que ele chama Que os dados simples Vão ser Por exemplo Você pode dizer assim Olha Tem um tipo chamado Business A gente não vai precisar saber XML esquema Tá certo Eu vou mostrar por que Pra vocês A gente tem ferramenta Pra fazer isso Então ter que aprender Essas coisas aqui Nem eu sei Eu pego uma ferramenta Mando montar o esquema E ele faz pra mim Que francamente É Então vocês não vão precisar Saber disso Eu estou mostrando isso aqui Só pra vocês terem uma ideia Do que ele é Certo Mas não precisa saber Os detalhes de operação Do XML esquema Então por exemplo Aqui eu estou dizendo Que no meu esquema Eu tenho um elemento Chamado Business Certo Esse elemento É do tipo String E o tamanho é 30 É isso que eu estou fazendo No XML esquema E aí pra dizer o tipo E isso foi uma das grandes Channel do XML esquema E é uma das coisas Que tem um valor enorme Hoje Não só pro XML Mas pra qualquer um E é por isso que o XML Eles Eles se tornaram Um padrão muito forte De intercâmbio de dados Eles criaram Um sistema de tipificação De dados Extremamente poderoso Então essa aqui É a árvore De tipos de dados Que você pode definir Em XML E está tudo especificado Como isso é codificado As regras Para codificação De um float De uma data De uma ordem Está tudo especificado Isso é extremamente Poderoso em XML Porque na hora Que você tem que trocar Dados com alguém Fica muito claro Como você vai Definir cada tipo de dado Vai ser muito bom Depois você pode fazer O que se chama Tipo composto O tipo composto É quando alguma coisa Tem outra coisa dentro Que tem outra coisa dentro Que tem outra coisa dentro Então é hierárquico Então por exemplo Aqui No tipo composto A gente tem por exemplo O tipo endereço Address type Aí o tipo endereço Que é um tipo composto Ele tem outros elementos Dentro dele O nome A rua A cidade O estado O código postal Quer dizer O que é um tipo composto É um tipo Que tem outro tipo Dentro dele Então Essas construções E muitas outras Certo São coisas Que a gente Aprendeu No XML Esse aqui É o exercício 3 Está certo Eu quero um esquema XML Um esquema Compatível com esse exemplo Mas eu quero Na verdade Não faz em SQL não Porque vai gastar Muito tempo Faz ele relacional Sabe aquele que você Bota o nome da tabela E os atributos Sem Sem os tipos Não precisa botar o tipo Mas não faz SQL Porque vai tomar Muito tempo